Escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência Brasil dispensa visto de entrada para Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália Com obras paradas há cerca de nove meses, pais de alunos de escola municipais realizam manifestação A sede do TRE Bahia é transferida para a Feira de Santana e a próxima Justiça Eleitoral dos Feirenses Aproxima-se da Justiça Eleitoral dos Feirenses Esses são os destaques do programa de hoje Aqui no nosso programa Aconteceu Vila Notícias, Ronda Geral, Bahia e TV Feira Show pela Rádio Cidade 87.9 O gay idosa de 65 anos dá à luz Uma filha Deus sempre mostra um milagre Pastor ex-gay é acusado de abusar sexualmente de garotos dentro da igreja Morte de Samuel em Massacre de Suzano foi para a glória de Deus, diz pastor adventista Ladrão assalta, pastor com uma faca durante culto e diz Deus vai me perdoar Tudo isso e muito mais no programa Aconteceu Vila Notícias, Ronda Geral, Bahia Vou de música e voltamos daqui a pouquinho deixando você informado e atualizado Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti E espero em ti Eu sou E eu sou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar Posso acalmar E que eu sei o tempo certo Na vitória te entregar Este tempo é necessário Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Porque eu creio É bem melhor Mas só eu sei Só eu sei Só eu sei No amanhã Então recebo Um abraço meu Pois não Pois não há a vida Eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Se comece a só rir Parece que os tempos mais difíceis Deus e Carla Vocês só querem ouvir as coisas do mestre Mas ele insiste em ficar calado Vocês só querem, se falam, Senhor E eles ficam Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti Se forrando no teu ouvido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa Comece a só rir Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Em mim Nessa só rir Vem de lá, meu amigo Paulo Silva Olá, muito boa noite Estamos de volta com o programa Aconteceu, virou notícias E ronda geral Aqui pela Rádio Cidade 87.9 Vamos agora de notícias Vamos seguir em frente aqui com o nosso programa Já são agora 20 horas e 16 minutinhos Feira de Santana Feira de Santana terá espaço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência O serviço de escuta especializada O serviço de escuta especializada deve ser disponibilizado por 24 horas de forma interrupta O Ministério Público Estadual firmou um termo de compromisso de ajustamento de conduta com o município de Feira de Santana Para a criação de um espaço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência De acordo com o termo, o município disponibilizará uma sala dentro de um imóvel dotado de boas condições de acessibilidade, salubridade e segurança Com banheiro em perfeitas condições de uso E obras, instalações elétrica, hidráulica e de segurança no prazo de 120 dias O documento foi assinado pelas promotoras de justiça Ideilza Freitas de Oliveira Nunes Mônia Lopes de Souza Joane da Costa Sardeiro E Mariana Pacheco de Figueiredo Segundo as promotoras de justiça O Estatuto da Criança e do Adolescente Confere a devida relevância às opiniões proferidas pelas crianças e adolescentes Com o direito de serem ouvidas por equipe interprofissional Respeitando seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão Além disso, o município se comprometeu a disponibilizar no prazo de 120 dias, no mínimo Um profissional capacitado pelo curso de formação de escuta especializada de crianças e adolescentes Que foi promovido pelo Ministério Público e Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia Em dezembro de 2018 Muito bom, muito, muito bom mesmo Esse passo aí, aqui na cidade de Feira de Santana De parabéns à cidade de Feira de Santana Com o Ministério Público Essa parceria aí para assim dar ouvido A nossas crianças Vamos, meu amigo Fabiano de Notícias Ok, meu amigo Paulo Silva Idosa de 65 anos da luz A uma menina E diz Deus sempre mostra um milagre Um caso surpreendente de gestação tardia Desafiou mais uma vez os conceitos da medicina moderna Após uma mulher de 65 anos Conseguir engravidar e dar à luz Uma menina plenamente saudável Também idoso seu marido Ela está casada há 18 anos Mas nunca conseguiram ter um filho Ela revelou que em decorrência disso Já enfrentou problemas emocionais Como a depressão Mas algo superior ao seu entendimento Alimentava sua fé Porque sabia que Deus poderia realizar seu sonho Nunca perdia esperança Porque sabia que um dia isso iria acontecer E aqui estamos hoje E aqui estamos hoje Celebrando nosso primeiro fruto Do nosso casamento Depois de tantos anos Disse ela É uma entrevista Timothy explicou que o tempo De espera foi propósito de Deus Algo que ela aprendeu a compreender com o passar do tempo Deixando de querer ir além do que seria capaz Simplesmente para escolher entregar tudo Nas mãos do Senhor Depois de tantos anos De jejum e oração O Senhor finalmente aceitou nossas orações E nos abençoou como uma menina E é a vontade de Deus E perdemos a esperança E temos fé em Deus Disse ela E nunca perdemos a esperança E temos fé em Deus Diz Cristã Acredita que conseguindo engravidar E dar a luz a uma criança saudável Foi obra divina É 65 anos Engravidar Saudável Porque pela idade tem um risco Mas saudável E 18 anos tentando A idade já passou Ultrapassou o risco Todos os riscos né 18 anos tentando Venha de lá meu amigo Paulo Silva Já com a presença do nosso amigo Fanny por aqui É isso aí Programa Aconteceu Virou notícias Ronda Geral Bahia E TV Feira Show Estamos aqui já com o nosso amigo Jackson Fanny Venha de lá meu amigo Jackson Boa noite galera do programa Radio Cidade 87,9 Um abraço a todos vocês Acompanhando Já antes de mim Eu cheguei atrasado Não peguei o trânsito Projecionado aí A pista Mas com vocês Nesse instante Nós vamos falar Eu sei que andar de avião não é fácil Não acha lugar pra parar O aeroporto de Santana Muito difícil Você foi muito feliz aí na colocação Mas o meu aeroporto é aquele Unozinho Um jeguezinho Porque se fosse de avião realmente eu ia falar É porque eu volto aqui Não perca nesse instante Viu a notícia do esporte É isso Surpreendentemente Uma equipe está fora Depois de 30 anos Do campeonato Para ir nas finais Do campeonato Baiano Meu amigo Jackson Tem que dizer que o Fluminense Ganhou por vitória Rapaz Surpreendentemente O touro do sertão Rapaz Eu estava conversando com o Fuleco Fuleco que aconteceu com o Fluminense E o Fuleco me falou Que o Fluminense tomou Duas bolas É bola de fogo Rapaz Que deu 2x0 lá dentro O negócio foi feio 2x0 Sem contar também Que houve um lance muito Muito triste Muito triste Que foi Deixou todo mundo assim Com medo E apreensivo Com a situação Mas graças a Deus Que aconteceu o lance O rapaz foi atendido E logo em seguida Foi para o hospital Mas já está tudo bem E você vai falar disso também Mais tarde Vamos seguindo aqui O programa São 20 horas E 23 minutinhos Vamos aqui Soltar mais uma Do nosso país E país Brasil Brasileiro Brasil dispensa Visto de entrada Para Canadá Estados Unidos Japão E Austrália Antes de eu ler Essa matéria Eu vou perguntar Aqui para Jackson Que chegou aqui Será que em outros países Há essa facilidade De entrar assim Com Como dizer assim Com as portas Abertas da casa De uma mãe Que gosta do seu filho Olha não Eu tenho sobrinhos Na Itália Nos Estados Unidos E tenho agora Recentemente Um amigo Em Portugal Pronto Você vai dar continuidade Após eu ler Essa matéria aqui Para nossos ouvintes Essas são as notícias Da Agência Brasil O governo federal Publicou hoje Dia 18 No Diário Oficial Da União Um decreto Dispensando O visto De entrada No Brasil Para canadenses Australianos Japoneses E Nortes Americanos A medida Será anunciada Oficialmente Pelo presidente Jair Bolsonaro Amanhã Dia 19 Durante Visita Oficial Aos Estados Unidos O presidente Acompanhado De sua comitiva Chegou ontem Dia 17 A tarde Em Washington A dispensa De visto Valerá Para entrada No país Para fins Turísticos De negócios Esportivos Ou artísticos Sem intenção De estabelecer Residência As novas Regras Serão aplicadas Para quem Permanecer Em território Brasileiro Por até 90 dias Prorrogativas Pelo mesmo Período Desde que Não ultrapasse 180 dias A cada 12 meses A dispensa De visto Conforme Disposto No decreto Passará A partir De 17 De junho Vinha 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 Meu amigo Jackson Fanny Com o seu Comentário Em cima Dessa nota Olha Eu tinha Lido Essa nota Mais cedo Muito obrigado Por você Antenar Eu estava Vendo o seguinte Que Por visto Não é fácil Você entrar Nos Estados Unidos Tanto Tanto Que Há várias Barrilhas Pelo México Pelo 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 As Mediações As fronteiras Para chegar Na América do Norte Mas o Brasil Não O Brasil parece Uma mãe A casa da tia Joana Aqui você faz O que quiser As leis Não favorecem Ao cidadão Honesto Essa é uma Das perguntas Da sociedade Civil Organizada Daqui Do nosso município De Santa Eu queria Também Deixar claro Que nós vamos Falar abertamente Sobre o Bahia de Feira Que você comentou Outro dia E Kleber E Jurandir Estão ligados No nosso programa E vai fazer Uma pergunta Para você Através da live Pronto É isso aí Interessante Um abraço A todos aí Vem de lá Meu amigo Fabiano Ok 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 Quero aproveitar E mandar um abraço Aqui para o meu amigo Rogério do Tromba Gente boa Gente fina Também mandar um abraço Aqui para a minha vovó Querida A vovó Cecília Abraçar a vovó Na Tessia Tá certo Todo mundo Acompanhando minhas vovós Querida Um beijo No coração Pastor Ex-gay É acusado De abusar Sexualmente De garotos Dentro da igreja O homem identificado Como Paulo Giovanni Moraes Está sendo acusado Pelo Ministério Público Do Rio de Janeiro De abuso sexual Ele foi reconhecido Como pastor Da segunda igreja Batista Em Vieira Em Vieira Fazenda Na favela Do Jacarezinho No Jacarezinho Com a situação Do filho A mulher Que não quis Se identificar Investigou O celular Do jovem E descobriu E descobriu O banho Não abria Não abria o olho Tudo devido De novos casos De novos casos Envolvendo o estupro Do garoto Dentro da própria igreja Refuxou a denúncia Contra ele Foi como um avalanche Quando a primeira vítima Apareceu As demais Continuaram a aparecer Venha de lá Paulo Silva É Caso sério Muito sério Temos que ficar De olho atento Nossas crianças No celular Ontem mesmo Chamei o meu Para uma conversa Particular Fiz uma rapa No computador dele No celular Limpei Que tinha lá Quero olhar aqui Escapunchei tudo Fiz a linha Vamos fazer um acordo Fazer o limpo Tem que fiscalizar Vamos agora De notícia esportiva Para você Amante do futebol baiano Com ele Jackson Fanny Venha de lá Meu amigo Quais notícias É comigo É comigo Do esporte É Vou começar Viu Alô galera Ligada no TV Feira Show É no No Ronda Geral Isso E não aconteceu Aconteceu Virou notícia É no início Do campeonato Parecia impossível A equipe do Vitória Não está eliminada Mas aconteceu E foi justamente Com o Fluminense de Feira Do qual você Fabiano Foi muito Ele é o quente Em dizer Que o Vitória Ia perder O Fluminense Paulo Silva Está apostando No Bahia de Feira Eu estou apostando No Bahia de Feira Vamos ter aqui Uma enquete Eu sou Bahia de Feira Desde pequeno Olha pra aí Todo mundo agora De Santana É Bahia de Feira Cuidado Viu pastor Tem um bocado De gente aí Que é Fluminense E está se escondendo Atrás do Trimendal Mas tudo bem Vamos lá Com a notícia Que é muito O Rubro Negro Perdeu Para o Fluminense Era por 2 a 0 Neste domingo Em Pleno Barradão Olha pra aí Mais de 3 mil pessoas Foram assistir A equipe do Fluminense Contra o Vitória O Vitória Que precisava Só de uma vitória Simples Por 1 a 0 Nem empatou E chegou a perder E foi eliminado Então os dois Morreu abraçados O Fluminense Que não Não mejeva mais nada Fica ali no meio Ali ó Ó só Não cai nem sobe Atrapalhando E tirou o Vitória Levou junto o Vitória Pra baixo da tabela E dando consequência Ao Vitória da Conquista Que é o último finalista Do G4 No Campeonato Bahia É isso Paulo Silva Isso aí Eu lembro que o Arnaldo Lira Em uma matéria Ele em uma entrevista dele Aí ele falou que Dos times do interior O dele Ia chegar à final E chegou 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 Arnaldo Lira Que veio com o artilheiro Você foi muito feliz Quando você falou de João Neto A gente tava no Jóia Não foi isso? Exatamente Pessoalmente Eu perguntei a você O que você acha De João Neto E você falou Olha Jackson Farnes Não foi? Por causa de oito mil reais O Fluminense deixou De trazer um bom atleta E nós ficou se perguntando Por que a equipe do Bahia Que joga a primeira divisão E a equipe do Vitória Que joga a série B Do campeonato Do nacional brasileiro Que é um campeonato Dificílimo Fortíssimo Vários jogos E não coloca um atleta Como o João Neto Um salário Não é tão alto Né Paulo? Eu creio que se esse jogador Já que você tomou No seu espaço rapidinho Tivesse na equipe Do Bahia Ou do Vitória Com o meio de campo Que o Bahia Tem no campeonato baiano Ele faria Mais de que oito gols Pelo estilo que ele joga Ele parece ser o Romário Agora com a perna esquerda E 70% do gol dele Foram os dois de cabeça Que ele fez Foram com a perna esquerda Com a perna esquerda Ele é muito bom É talentoso Então vamos seguindo aqui Vamos lá Manda um abraço também Para a Natália Que disse que estava ao vivo Do Grupo TV Feira Show A galera do Grupo TV Feira Show Ao vivo com você Vamos tomar o grupo De Heleno Um abraço Você que está no Feira 10 Me acompanhando Ele fala que Quando eu fico no horário agora Ele entra no Facebook E fica ao vivo Gente Um abraço Obrigado pelo carinho De vocês aí Então vamos continuar aqui Com as nossas notícias do esporte O que você tem mais aqui Para a gente aí Aqui nós vamos Bostar em destaque aqui Muita gente falou Do Bahia Que o Bahia também Não ia chegar O esporte clube do Bahia Que estava fora Estava fora Da zona de classificação Para as disputas finais Do campeonato baiano Não foi isso? Sem falar Jacson também Fabiano Que o Bahia Foi uma aposta Ousado e fernodão Na última hora E o cara chegou lá ontem Vai precisando ganhar E fazer um placar E fazer um placar grande O cara fez quatro gols Brocou Quatro gols dele O cara realmente sabe fazer gol É calentoso Calmo Paciente Sabe medir a jogada Está no lance certo Mede a bola A chegada na hora correta Eu vou fazer dois destaques Rapidinho Porque o nosso tempo Está curto Em questão do Moisés Que estava no Bahia O Bahia dispensou Ele foi ao Corinthians Jogou a temporada passada No Corinthians E o Corinthians Devolveu para o Bahia No terceiro gol do Bahia De cabeça Do Fernandão Foi um cruzamento De Moisés Então o destaque de onde Para mim dentro do campo Foi Moisés e Fernandão E do Fluminense Eu continuo falando para você Para mim o destaque Foi o lateral Edson do Fluminense Que eu creio Que será o segundo Daniel Alves Da Bahia A almejar Grandes clubes da Europa Então vamos aqui A uma enquete Aqui rapidinho No programa Da Rádio Cidade Para você Quem vai ser campeão Baiano Hoje Começando por hoje Segunda-feira Início de semana Baia de feira Para você Fabiano Quem será o O campeão Tem outro time Baia de feira Olha É a seleção Os dois Já decidiram Que vão ser Baia de feira Eu quero saber De você aí Na live Você que está ligado Antenado Ligando para a gente Quem é que vai ser o campeão Quem acertar Nós vamos dar um brinde Olha Já vou deixar Antimão aqui Já adiantando para vocês Do outro lado Aquele que acertar Quem será o campeão Fora a gente aqui E falar Nas nossas lives Ou ligar para a rádio E falar No final do campeonato Terá uma camisa Não O brinde é para surpresa Não Esse aqui é outro brinde A outra Vai ganhar A camisa do time Vai ganhar Vai ganhar Não O Fabiano Já quer entrar Também Não Vamos O time No final A gente aqui Nesse estúdio Não vai participar Desse sorteio Liga aí Liga aí Brincadeira 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 Dá de brincadeira Esse programa Viu Agora não vale Trazer aquela camisa furada Que você botou lá No fundo Para trabalhar Viu Tu vem até Essas coisas Senão eu dou Afruleco É o terremoto É uma camisa E ainda ela vai ter O autógrafo Dos jogadores Campeões Pelo esse time Pelo esse time Certo Coisa boa Para você que está aí Então está lançando aí Agora vocês tem que ligar Para o programa E falar Minha opinião é isso Só vale Quem ligar Dá o endereço Pode botar a numeração E sortear aquilo É isso? Exatamente Vamos lá meu amigo Sorte aí a sua terceira do esporte Para a gente Vim de hora com o Fabiano Olha A gente não podemos deixar De ele também Falar do Vitória Da Conquista O Bode Porque o Bode Ele chega sempre na final Gente E É um time fortíssimo Que pode também Chegar e dar a volta Por cima Né? Diferente dos outros anos O Vitória da Conquista Chega sem fazer Grandes contratações Olha que interessante Um time É É Compacto Vem ali com o Canu Né? Que é o que é Que é um dos jogadores Principais Um investimento Pouco Numa gramiação ali Pequena Que vem do Entre municipal Desde 2017 Né? Jogando Chegando sempre nas finais É um time forte Eu vi jogando com o Fluminense de Feira Aqui no estádio Eu lhe falei Que ele era inteligente Já tinha um meio forte Agora o ataque Que peca muito Eu não sei o que está acontecendo com o ataque Ou a chuteira foi amarrada Errada Ou Ou venderam a marca Que não é do Vitória da Conquista Mas chegou na final E pode ser uma surpresa aí Também Para ser vice Ou campeão aí No campeonato baiano É Pode ser Mas a gente continua falando aqui Campeão Baia de Feira Você está torcendo com o Baia de Feira O Fabiano já falou Eu estou esperando O primeiro torcedor ligar para a rádio Para ser o primeiro Para tentar ganhar esse prêmio aí Surpresa aí Que eu vou trazer para vocês Vamos Vamos lá meu amigo Vamos soltar a sua O que é aqui Já mandaram aqui Já mandaram aqui Vou botar o nome Que quer ganhar essa camisa Aqui no nosso WhatsApp Vamos lá Vamos soltar aqui né Vem de lá Fabiano É Resenha para essa galera Ladrão, assalto, aposição Em persílios Para inibir A prática de ação Como o que ocorreu Recentemente Em Juiz de Fora Minas Gerais O assalto Ocorreu em uma igreja evangélica Localizada na rua Jorge Quim Pop No bairro Manubi Na última quinta-feira 14 Na ocasião Estava sendo realizado Um culto Quando um ladrão Se aproximou Do pastor Que assistia a cerimônia Encostou uma faca Em sua barriga E disse Deus vale me perdoar O criminoso Tomou o celular Do pastor de 35 anos E depois fugiu Em direção A rua Morumbi Entretanto Com o auxílio Das testemunhas locais O assaltante Foi identificado E preso Algumas horas Depois Ladrão Lamentável Até na igreja Não respeita É Aí depois que o negócio Pega pro lado dele Aparece aí Os defeitos Deu mandar um abraço Aqui pro soldado André Encontrei o soldado André Eu sou Bolsonaro Eu vou ser Bolsonaro Né? Eu não vou comentar aqui Nada Sou Bolsonaro Porque já me perseguiram Deu mandar um abraço Pro soldado André Aqui do Feira 9 Sempre quando ele me encontra Aí na ronda Que ele faz Que Jesus Que Jesus Possa lhe proteger Soldado do Messias Também Do Feira 9 Tudo Bolsonaro Viu com a gente Um abraço A vocês aí Que estão acompanhando a gente Na live Na rádio Viu sucesso aí Bom trabalho Olha lá Confere comigo Agora 8 E 40 Isso aí São 8 Não 8 e 40 Você falou 17 17 A coisa é 8 e 40 Vem de lá É isso aí meu amigo Fabiano Ele tá demais aqui Viu rapaz Ele tá demais Quero mandar aqui um abraço Pra O nosso Nossos queridos ouvintes Em Bom Fim de Feira Hoje deu audiência Pra gente aqui Muito boa Muito obrigado Por todos aí Nessa região de Bom Fim Anguera Tá dando o que falar É Isso aí Vamos lá Já comeu a carne Lá em Bom Fim Diz que em Bom Fim Tem umas carnes boas Rapaz Eu já fui lá Quatro vezes Esse mês Fazer trabalhos E até agora Não veio essa carne não Então manda um abraço Pra Dona Maria Do Mercado aí Olha o Tontão Tontão Um abraço A galera de Tão de Rua Aí viu Um abraço aí Com obras paradas Há cerca de 9 meses Pais de alunos De escola municipal Realizam manifestações Segundo eles A reforma Que começou Há cerca de 9 meses Está parada E os alunos Estão estudando Em um prédio Provisório Porém sem condições De ser utilizado Com sala de aula Isso é que Dentro de Feira de Santana Pais de alunos A escola municipal Davi Matos Portela No bairro Jardim Cruzeiro Em Feira de Santana Realizaram uma manifestação Nesta segunda-feira Para cobrar Falou um minuto Leia aqui em cima Acho que Você botou Os portos O som do Diva Matos Portela Isso Você falou Davi Ah é Perdão Diva Matos Portela Bem corrigido Muito obrigado Amigo Para cobrar A finalização Da reforma Do prédio Da escola Segundo eles A reforma Que começou Há cerca de nove meses Está parada E os alunos Estão estudando Em um prédio Provisório Porém Sem condições De ser Utilizado Como sala De aula Meu amigo Vou agora Chamar você Se estiver ouvindo A gente Líder do governo Marcos Lima Vamos dar uma olhadinha Vamos fazer Essa fiscalização E cobrar Do secretário Do nosso prefeito Porque Não pode acontecer Isso daí Isso é uma realidade Eu moro de perto De Feira 9 Realmente Eu vejo isso É um fato Correndo Vou dar um abraço Meu professor Acorda para vencer Foi campeão Da Copa dos Barros Um abraço Também Ao campeonato Da estação O Lózinho Do Parque Do Parque da Cidade Já convidou a gente Para estar lá Ao vivo No próximo domingo Você está convidado Fabiano O Paulo Todos nós lá Prestigiano E um abraço A Marco Limas Que toda vez Que a gente Chega para uma entrevista Ele vem de versos abertos É uma pessoa competente Tenho certeza Que está ouvindo A gente aqui agora Pronto Então aqui A professora Dalila Dantas Disse que Entrou em contato Com a Secretaria De Educação E que foi informado Que o contrato Com a empresa Responsável Pela obra Foi desfeito Porém ela reclama Que até o momento Não se tem Uma resposta De uma nova Licitação Para outra empresa Trabalhar Na continuidade Da obra Portanto Quem sofre É os alunos Que fica Prejudicado Com essa Bagunça Vamos agora De esporte Para sim A gente Dar continuidade Ao nosso programa Aconteceu Viu notícias Ronda geral E TV Feira Show Que horas é agora Meu amigo Fabiano Venha com horário Agora faltando Dezesseis minutos Para as nove Pronto Vamos agora Meu amigo Jackson Fanny Vem de lá Meu amigo A final do campeonato Baiano Está já próxima E você é o nosso Convidado A se inscrever No nosso canal Para ganhar Um lindo presente Primeiro uma camisa E um prêmio surpresa É um prêmio surpresa Não é uma bala de chocolate Não do jeito que você queria Não Viu Viu Paulo Viu Fabiano Você É uma caixa de bombom Rapaz Mas que Que esquiz camarada Não Nós vamos trazer aqui Um presente surpresa Olha A final já está próxima Todos já sabem Que é o Bahia de Feira Ganhou em primeiro lugar Depois vem o Atlético Em segundo lugar O Bahia Da capital É o maior vencedor De troféus Desse campeonato E depois Vitória da conquista O primeiro Enfrenta o terceiro E o segundo Enfrenta o quarto Então Bahia de Feira Vai enfrentar O Bahia da capital Não é isso? Não Não é o primeiro Para o quarto? Não é o primeiro Para o quarto Então ele pega Vitória da conquista Pega o Vitória da conquista O Bahia de Feira Joga com a Vitória da conquista E o Atlético de Lagoinhas Com o Bahia da capital Com o Bahia da capital Isso Desse confronto aí Vai sair os dois Sempre finalistas Os dois finalistas Finalistas Para decidir A final do campeonato Baiano Lembrando que o Bahia de Feira Vai jogar lá Em Vitória da conquista Primeiro Isso E o Atlético de Lagoinhas Vai jogar na Arena São os dois primeiros jogos Na final E pelo regulamento Isso aí Eu vou apostar Para cá aqui Bahia de Feira Com certeza Vai dar 2x0 Lá dentro do Vitória E você? Qual placar? 3x0 Você é 3x0 E você? Bahia de Feira Bahia de Feira E Vitória da conquista É 4x0 4x0 Eu vou botar agora Atlético e Bahia da capital 2x0 Para o Carcará O Carcará Atlético Para o Paulo E você Fabiano? 3x1 3x1 O Carcará? Bahia O Bahia? Tremendão Poxa Eu sou o Bahia Não O Bahia da capital Atlético e Bahia da capital Ah Bahia da capital Eu sou o Bahia Quanto é o placar? 3x0 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 Só tem ele lá Eu vou trouxer Para o Atlético Vou botar 2x0 Para o Atlético Então está aqui Fechado Quem acertar o placar Vai ganhar esse presente aí É isso aí Vamos lá Aquela chegada de Fernandão Já mostrou que ele veio Para O homem é forte Subiu no ônibus Lá Carveceia bem Sabe que está bem É diário É grande e alto Alto, forte E competente Inteligente Sabe se posicionar Você sabe o que foi Que eu achei Que a gente pode trazer Depois essa reportagem aí Como a gente está perguntando A gente aqui Nas lives Estou vendo ali Se o jogador do Fluminense Teve algo mais E a gente não trouxe Essa notícia Você pediu para eu pontuar ali E eu não pontuei Depois a gente vai trazer Só essa pequena reportagem Se der tempo Para os nossos ouvintes A gente vai trazer essa matéria Para amanhã Amanhã Não dá mais para hoje São 20 horas e 48 minutinhos Nós temos um de Fabiano aqui Que peninha Ele vem com a Soltar dele agora Deixa ele falar Ele está com a matéria aí Está pronto A matéria está aí Então vem lá Pega aqui Eu passo para você Pronto 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 O jogador Uma das nossas informações E esperamos trazer amanhã Uma informação maior Mais detalhada Para você que está ouvindo a gente Às vezes das redes E da transmissão Da frequência modulada 87,9 rádio Cidade É isso aí Quero mandar aqui Um alu rapidamente Para o meu amigo Fabrício Que está ali na cidade De Cato Meu nome aqui Nome estranho aqui Cadê? Silva e meu amigo Fanny A Rede Globo Transmite ao vivo A ação social Da Igreja Universal E repórter fica desconcertado Porque não sabia Que se tratava De uma ação social Da IURD Uma transmissão feita Pela Globo News Canal de notícia Por assinatura Da Rede Globo Deu o que falar Nas redes sociais Após aparecer na gravação A entrevista Com uma senhora Que elogiou O trabalho social Feito pela Igreja Universal Do Reino de Deus Ao vivo Na TV Na ocasião Um repórter Estava fazendo A cobertura Dos estragos Provocados Pela enchentes Que assolaram Vários municípios Da Grande São Paulo Na semana passada Deixando centenas De familiares Desabrigados E doze mortos Incluindo Um bebê Agora a dona Florentina Como fazer Para recomeçar Perguntou o repórter Perguntou O jornalista Agora o pessoal Está ajudando Se referindo Ao pessoal Do Universal O pessoal Agora está ajudando O povo está falando Mal da Igreja Universal Do Reino de Deus Mas o pessoal Da Igreja Que está me trazendo As coisas Falou a senhora Respondendo Respondendo A moradora Que estava A casa inundada Pela enchente Impediatamente Social Feita pela Igreja E isso É solidariedade Né Maria O repórter Novamente Sem citar O trabalho Voluntário Do nome Universal Disse ele Dirigindo-se a jornalista Que estava No estúdio Da Globo News A gente Nesse momento Espera Que a solidariedade Dos vizinhos E dos amigos É o que nos restam Não frisando Novamente Que o trabalho Era Da Igreja Universal Em sua página Oficial A Igreja Universal Também Percutiu A reportagem Afirmando Que não é a primeira Vez que a Rede Globo Tenta omitir O trabalho Social Da Igreja Universal É uma falta De profissionalismo Falta de ética Para a gente Que trabalha Com jornalismo E somos graduados Nessa área Nós entendemos Que não podemos Ser um país democrático E o direito de imprensa Tão liberal Como é aqui Não poderia existir Esse momento Porque o pessoal Estava ali com a roupa Trabalho social Do livro universal E ali o repórter Diz como se fosse Vizinhos Que estivessem entregando Donativo E sendo que A senhora Que estava sendo Entrevistada Frisando Agradeço Que foi o pessoal Da Igreja Universal Que me trouxe Mas mesmo assim O repórter Quando entregou A fala A colega Jogou como se fosse Os vizinhos Inlamentável Lamentável Que ainda existe A gente não Podemos também Tirar O direito De praticar Esse ato Mas infelizmente Acontece É isso É isso aí Infelizmente Infelizmente Século XXI Acontece Essas coisas Ainda Mas vamos Para frente Vamos para frente São agora 20 horas E 54 minutinhos Mais 6 minutinhos Para terminar O programa Jackson Você tem a sua Última No esporte É Olha Depois do Trauma Que o Vitória Sofreu Agora a preparação É a Copa do Nordeste Que o Vitória Também não está bem Todos sabem disso E vamos também O Vitória Vai entrar agora Na Série B Já se preparando Mas tudo indica Eu vi Nas redes sociais Já que você falou De redes sociais Fabiano Sim Muitos Muitos dos Internaltas Pedindo para que O técnico fosse embora Para que a equipe fosse Desconstruída Mas existe um projeto Quando a equipe Começa o ano Ela aposta Em um projeto E esse projeto Não pode ser Terminado assim No meio No meio Tem um curto Médio E o longo prazo O Vitória apostou Em um projeto A longo prazo E os resultados Só virão No final do ano Eu creio assim Esperar E acreditar nesse projeto É isso aí É isso aí Não fizeram Seus investimentos Corretos E contratações Decepcionários E deu no que deu Vamos lá Vamos seguir aqui Com o programa Agora são 20 horas e 55 minutinhos A gente estava Preocorando aqui A notícia Sobre o lance De perigo Com o jogador do Fluminense Mas não achamos aqui Amanhã a gente traz Com mais detalhes Quero agradecer A todos que acompanham A gente aqui Pelo nosso Face Pelo nosso WhatsApp Muito obrigado Um carinho aí De vocês Mais uma vez E amanhã Estaremos de volta Se assim Deus nos permitir Veja